Então, nada a mim agora dá algumas orientações aos noites e às noites. Preciso dar especial atenção com vocês, para a gente entender o que vai acontecer na parte do casamento. Ou seja, se aproximar desta mesa, eu estarei aqui acompanhado a este presidente do Néu, o Fernando e o Fernando. Nesta mesa acontece o casamento. Embora seja um casamento coletivo ou unidário, a manifestação da vontade deve ser individual. No conceito real, o Paulo vai chamar os casais. O Jair Marcos vai estar em seguida. Os casais vão se aproximar desta mesa. Aqui acontece o casamento. Nesta mesa, assina a escrevente, o Jair Marcos. Assino eu, o juiz. E aí vocês seguem esse caminho para a mesa ao lado. Na mesa ao lado já está o prefeito Celso, já está a palavra. A gente, eles serão as testemunhas, os matrículas dos casamentos. E vocês, nesta mesa auxiliar, assinam, já não mais como oio e oio, porque já estarão casados. Vocês assinam nesta mesa auxiliar. Atenção, como já estarão casados quando forem assinados? Se o ventura alteraram o nome, e hoje a lei permite que a mulher adote o sobrenome do marido e também o marido adote o sobrenome da esposa, quem tiver alterado o nome, já vai assinar como nome de casado. Depois de assinar, na segunda mesa auxiliar, vocês vão pegar a certidão de casamento. É o documento que prova que vocês se casaram aqui hoje. E depois podem retornar ao local. E aí vai haver, então, o encerramento. Vem a capitulando, então. Se casam nesta mesa. É aqui que vocês vão dizer o símbolo um para o outro. Assinam na segunda mesa, juntamente com os padrinhos. E retinam a certidão na terceira mesa. Tudo bem? Mais uma informação muito importante. O casamento é o marco. É o marco mais complexo e mais soleno da legislação brasileira. Então, ele tem uma série de exigências. Uma delas, apenas por curiosidade, é que as portas de voltar ao local de casamento e outra mesa devem estar abertas. E se as portas não estiverem abertas, o casamento é um luto. Então, é um marco soleno, principalmente na sua situação. Por isso, quando vocês se aproximarem aqui na mesa, vão se encontrarem comigo aqui na mesa. E eu vou perguntar a vocês. Se estão se casando por suas líneas espontâneas vontades, vocês deverão responder somente sim ou não. E ninguém se sintam obrigado a dizer sim, só porque estamos de um casamento coletivo. Imagina que ninguém vai dizer não. Mas deve ser somente sim ou não. Por casamento e por ser um marco solene, não admite nenhum tipo de condição. Ah, eu aceito esse amor e vou aceitar primeiro. Não pode. Por ímã espontânea vontade. E o que acontece se um dos noivos disser que não está se casando por sua ímã espontânea vontade, ou nesse momento, que é o momento mais soleno da celebração, fizer alguma brincadeira, fizer algum grasejo, a lei determina que o juiz suspeita imediatamente a celebração e não admite que aquele que negou a sua solene vontade se retrate no mesmo dia. Ou seja, se alguém brincar aqui, só vai poder se arrepender azar novamente a menina da gente. Tudo bem, né? Os senhores de loiva, os senhores de loiva, vocês entenderam? Então, eu quero fazer um ensaio para vocês. Vou pedir aos loiva, as loiva, que se levantem, por favor. E eu vou perguntar a vocês que estão se casando por suas ímã espontâneas vontades. E aqueles que estiverem casando por suas ímã espontâneas vontades, por favor, eu quero ouvir um sonoro sim para fazer tremer as estruturas da minha escola. Senhores noivos, é de mim espontânea vontade e recebem as senhoritas noivas por suas legítimas esposas? Senhoritas noivas, é de mim espontânea vontade que recebem os senhores noivos por seus legítimos esposas? Vamos aplaudir essas novas famílias. Aproveitando, aproveitando que os loivos agora já estão de terra, não há casamento sem aliança. Os loivos trouxeram as alianças, estão todos com aliança ainda. Então, nesse momento, nós vamos realizar a joga de aliança. Vocês podem estar um diferente com o outro. Nesse momento, é um momento de complicidade, é um momento que você pode aproveitar. E se quiser dizer algo para a sua esposa, para a sua noiva, para o seu noivo, é um momento em que você pode, olhando os olhos dele, fazer essa declaração. E ao público presente, que quiser aproveitar essa oportunidade, você que já é casado, você que já é casada, e quiser renovar as promessas que fez no dia do seu casamento, aproveita essa oportunidade e faça uma declaração de amor ao seu amigo, uma declaração de amor aos seus filhos. e para a sua noiva, Muito bem, agora já então, com o aliança inteiro, eu devolvo a palavra ao cerimonial, para que nós possamos dar início efetivamente ao casamento, e encontro os noivos e as noivas em breve, aqui na mesa, até já com vocês.